A polícia só tá vendo Eu tô me de uma colada de cima, eu tô velho Ele tá velho Não tem uma vez Nesse tempo, quando a gente tá na assisca, a gente tá Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí eu tava vendo Eu tô vendo O carro, eu tô vendo O carro, eu tô vendo É veículo Tá vendo? Eu tô vendo É veículo Cabe ele paisagem bonita olha pessoal muito bonito vamos para a roça espanha café é 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não.